Essa aula faz parte da formação Node.js e foi solicitada por um aluno. Caso você tenha interesse em conhecer a formação, os links estão na descrição. Olá, nessa aula eu vou te mostrar como fazer upload de arquivos no Express.js com o Node. Então, vamos começar. Bom, eu vou começar criando aqui uma pastinha. Eu já criei a pasta aqui para o meu projeto. E eu vou começar criando um... abrindo o meu terminal. Eu vou usar o terminal aqui do próprio VS Code. E aí, a gente precisa iniciar o nosso projeto. Vou iniciar com o npmnit. E basicamente a gente vai precisar instalar algumas bibliotecas. A primeira biblioteca, obviamente, é a Express. Além disso, a gente vai precisar da nossa biblioteca para exibição de HTML, que é o EJS, para que a gente consiga montar o nosso formulário de upload. E também, por último, vamos precisar do ponto mais importante aqui na aula, que é a biblioteca MULTER, que é uma biblioteca que permite upload de arquivos no Express. Então, para instalar o MULTER é muito simples, npm install, MULTER, menos menos save. Pronto, agora nós podemos começar a configurar o nosso projeto. Eu vou começar criando um arquivo index.js, nosso arquivo principal. E nesse arquivo, eu vou carregar aqui, primeiramente, o Express, requireExpress. E além disso, eu vou também iniciar o meu aplicativo, criando uma instância do Express. Beleza. Então, aqui é a estrutura básica de um app Express, tá bom? Vou também criar a minha rota principal. A rota barra. Opa! RecRes. E eu vou dar simplesmente um res.send. Bem-vindo. Pronto. E, além disso, eu vou também iniciar o meu servidor. Então, eu vou iniciar meu servidor na porta 8080. E aí, vou mandar aqui uma mensagem de callback quando o servidor estiver rodando. Servidor rodando. Beleza. Então, temos a estrutura básica aqui de uma aplicação Express feita. A gente só precisa agora configurar as bibliotecas adicionais. Então, primeiramente, a gente vai configurar a nossa biblioteca de exibição de HTML para montar o nosso formulário de upload. E depois, vamos configurar a biblioteca de upload propriamente dita. Beleza? Então, vamos começar criando algumas pastas aqui. A primeira pasta que eu vou criar é a pasta views. É onde vai ficar armazenada as nossas páginas HTML. Views. E eu também vou criar a nossa pasta onde vai ficar armazenada os uploads. Que eu vou chamar de uploads. Pronto. Beleza. Ok. Feito isso, vamos configurar esses caras. Primeiramente, vamos configurar a nossa view engine para a exibição do HTML. É bem simples configurá-la. A gente apenas precisa vir aqui antes das rotas. E chamar app.set view engine e dizer qual engine nós queremos utilizar. No caso, eu vou utilizar o ejs que a gente acabou de instalar. Mas você pode utilizar qualquer view engine. Tá bom? Beleza. Aproveitando esse ritmo, esse embalo, eu vou criar também uma view aqui dentro da pasta de views. Então, index.ejs, que é o formato de views do ejs, tá bom? E aqui dentro eu vou colocar form de upload. Aqui dentro a gente vai montar o nosso formulário de upload. Só para a gente testar de uma vez, aqui nessa minha rota principal, eu vou dar um res.render e vou dizer qual view eu quero exibir. No caso, eu quero exibir essa view que eu acabei de criar, index.ejs, que está dentro da pasta views. Então, eu vou colocar aqui, ó, index. E aí o express já vai achar essa view e vai renderizar para a gente quando a gente acessar essa rota. Então, vamos testar isso? Vamos lá. Eu vou rodar a minha aplicação. Então, eu vou rodar ela com node index.js. Estou rodando a aplicação. E eu vou tentar acessá-la. Tá aí, ó, form de upload, que é o conteúdo dessa view. Beleza. Então, feito isso, agora que a gente já tem a nossa view engine configurada, basicamente nós já temos toda a base do projeto configurado, vamos aprender como criar um formulário de upload. Então, eu vou abrir essa minha view e para criar um formulário de upload é simples. Você vai aqui criar um form HTML normal, tá? O método tem que ser post. E aqui você vai colocar os campos que você quer. No caso, eu só quero receber um campo. Tá? Que é um campo do tipo arquivo. Que vai receber um arquivo, obviamente. Como é que eu falo que um campo é do tipo arquivo? Eu venho aqui e coloco input type file. Tá? E aí nós podemos também dar um nome a esse campo. É um nome que a gente vai precisar utilizar lá no nosso back-end. O nome eu vou dar aqui file também. Mas poderia ser arquivo, etc. O nome que você quiser. Imagem. Não importa. Eu vou colocar file. Beleza. E também vou colocar aqui só um botão. Aqui, ó. Input do tipo button. Um botão com o valor upload, por exemplo. Então, tá aqui o nosso formulário. Só que não basta só isso. Quando você quer enviar dados para o seu back-end através de um formulário, você precisa definir o tipo de encriptação desse formulário. Então, aqui no form, você pode vir aqui e fazer assim, ó. Enc type. E passar o tipo de encriptação. Atualmente, aqui no HTML, nós temos esses três tipos. E o tipo para receber arquivos é esse aqui, ó. Multiparte form data. Ou data. Enfim. Tá bom? Então, a gente já preparou o nosso formulário para envio de arquivos. Vou salvar aqui o formulário. Vou reiniciar a minha aplicação Node. Então, vamos lá, reiniciá-la. Node.index.js E, tá aqui o nosso formulário. Tá? Ok. Então, agora que nós já temos o nosso formulário de upload, tá na hora da gente configurar o nosso upload propriamente dito. Com a biblioteca MULTER. Então, vamos importar o MULTER aqui. Const MULTER Require MULTER. E agora, eu vou explicar um conceito muito importante para você. Que é o seguinte. O MULTER, ele é um middleware. Se você nunca escutou essa palavra, eu vou explicar agora nessa aula. Se você já tem um pouco mais de experiência e sabe o que é um middleware, sabe como é que os middlewares são utilizados no Express, pode pular essa parte. Mas, se você não sabe o que é middleware, eu vou explicar agora. O MULTER é um middleware de upload. E o que seria um middleware? Bom, tem um desenho aqui que exemplifica isso. Não ligue muito para a qualidade dele, tá? Mas, vamos lá. A ideia aqui é te mostrar o que é. Então, é o seguinte. Deixa eu ajustar aqui. Na tela, pronto? Ajustada? É o seguinte. Aqui nós temos um usuário da sua aplicação. Tá? Aqui. Temos um usuário da sua aplicação. E aqui nós temos uma rota da sua aplicação. Uma rota normal do Express. Uma rota que exibe uma view chamada Olá para o usuário, por exemplo. Então, o usuário consegue mandar uma requisição para essa rota. E essa rota, se quiser, pode mandar uma resposta para o usuário, correto? O usuário pode mandar uma requisição. Uma REC. E a rota pode mandar uma resposta. Beleza? Então, é essa comunicação que nós temos, assim, comumente em uma aplicação Express. Requisição e resposta entre o usuário em uma rota. O que seria um middleware? Um middleware é algo que fica no meio dessas duas coisas. Tá? Um middleware é isso. Mas como assim algo? É uma função. Um método. Uma funcionalidade que fica no meio dessas duas coisas. Então, por exemplo, eu poderia desenvolver um middleware que fosse apenas uma função que printasse no console a mensagem Oi. Então, vamos dizer que esse aqui é o meu middleware super avançado. Super avançado. Tá? Um middleware que printa no console Oi. Esse é meu middleware. Essa função. Eu posso pegar um middleware e jogar ele aqui, ó. Posso pegar esse middleware e jogar ele aqui. Tá aqui o meu middleware. O que acontece é que a cada momento que um cliente faz uma requisição para essa minha rota, essa requisição passa pelo meu middleware e eu consigo processá-la, se eu quiser. Tá? E a partir do momento que a minha rota retorna uma resposta, a resposta também passa por dentro do middleware. O que é que esse middleware aqui faz? Ele printa no console Oi. Então, toda a vida que alguém fizer uma requisição, vai ser printado no console Oi. E toda a vida que a minha rota responder, vai ser printada no console Oi. E assim vai. Nas rotas que tiverem esse middleware, toda a vida que uma requisição for feita, ele vai printar Oi. Toda a vida que uma resposta for realizada, ele vai printar Oi. É isso que esse middleware faz. Então, o middleware é algo que age no meio da requisição. Entre a comunicação do usuário e da rota. No caso, o mutter, ele é um middleware de upload. Então, isso quer dizer que o mutter, ele não faz isso. Ele não printa uma coisa no console. E o mutter faz muito mais do que isso. Então, na hora que o usuário manda um arquivo para a sua rota, o mutter, ele pega esse arquivo, ele pega essa requisição, tá? Que o usuário manda e extrai esse arquivo, por exemplo, que ele manda na requisição. Para que a gente consiga manipular o arquivo. Então, isso que é o middleware. Entendido? Então, agora que você sabe o que é o middleware, a gente pode voltar para o código. Então, vamos configurar o mutter. Para configurá-lo, é muito simples. A configuração básica dele é muito fácil. Então, para configurá-lo, a gente pode vir aqui e criar um objeto, vou chamar de upload, que vai receber o mutter e o diretório que ele vai salvar os arquivos. No caso, eu quero que ele salve em uploads, barra. Não coloque uma barra aqui no início, certo? No início do seu caminho. Não coloque. Por quê? Porque senão ele vai criar essa parte de uploads aqui dentro dessa pasta Node Modules. E não é isso que a gente quer, tá? Então, deixe sem essa barra no início. No caso, eu estou mandando aqui ele fazer upload nessa minha pastinha aqui que eu criei. Uploads. Então, tudo que eu opar vai cair aqui dentro. Beleza. Então, pronto. A configuração básica do mutter é essa. E aí, como é que a gente pode utilizar esse midware? Bom, eu vou criar uma rota aqui que vai ser a nossa rota que vai receber o arquivo. Que vai ser uma rota do tipo post, que eu vou chamar de upload. E, beleza. E, beleza. Reqres, tá bom? Aqui eu vou dar um res.send arquivo recebido. Beleza. E aí, como é que a gente faz para utilizar o mutter nessa rota para a gente pegar os arquivos enviados? Bom, a gente pode simplesmente colocar uma vírgula aqui. E chamar essa variável que a gente acabou de criar, ó. Aqui, ó. Upload.single. E o nome do campo que está mandando o arquivo. Qual é o nome do campo que está mandando o arquivo? É o nome file. Então, aqui eu coloco o file. Pronto. A partir do momento que eu faço isso, toda a vida que eu mandar uma requisição para essa rota, com o arquivo nesse campo file, automaticamente ele vai fazer o upload desse arquivo para dentro dessa pasta. Tá? Então, é assim que você usa um midware na sua rota. E, basicamente, o básico do mutter é só isso. Agora, só para a gente finalizar aqui esse teste básico, a gente pode vir aqui no nosso formulário e dizer para onde ele deve enviar os dados. No caso, eu quero que ele envie os dados para essa nossa rota barra upload. Então, eu vou vir aqui. Action. Opa. Action. Barra. Upload. Pronto. Ele vai mandar os dados para essa rota que a gente acabou de criar. Agora, vamos reiniciar o nosso servidor Node. E vamos tentar fazer upload. Vamos lá. Vou clicar aqui em Browse. E eu vou fazer upload aqui dessa imagem. Pronto. Vou clicar em upload. E absolutamente nada aconteceu. Por quê? Porque aqui na minha view, no meu HTML, eu acabei errando. Aqui não é Type Button. É Type Submit. Perdão. Então, vamos salvar isso aqui. Vamos reiniciar o server. Pronto. E aí, nós podemos clicar em upload. Vamos lá. Arquivo recebido. Se a gente vier aqui na pasta uploads, nós vamos ver que nós recebemos um arquivo. Eu posso tentar fazer upload de outro arquivo. Clicar em upload. E tá aí. Eu recebi esse outro arquivo aqui. Só que você deve estar vendo um baita de um problema. Que problema é esse? Os arquivos não tem nome. Nem extensão. Isso é um baita de um problema. Então, como é que a gente consegue resolver isso? Bom, a gente consegue resolver isso criando uma função para colocar no nosso middleware. Uma função que vai renomear os arquivos corretamente e tudo mais. Então, vamos criar essa função aqui. Vamos lá. Essa função, eu vou chamar ela de Storage. Por quê? Porque o Moulter, ele tem uma funcionalidade chamada Disk Storage. Que permite a gente manipular os arquivos depois que o upload dele foi feito. E aqui no Storage, a primeira coisa que a gente tem que configurar é a destination. Que é para qual lugar esses arquivos vão ser salvos. E aí, aqui a gente passa uma função que recebe uma requisição. O arquivo. O arquivo que vai ser salvo. E um callback. E basicamente aqui, isso aqui já é um padrão do Moulter. Aqui você coloca NULL e o diretório que você quer salvar. No caso é Uploads barra. Mesma coisa aqui de baixo, né? Beleza. Então, definimos o destino. E agora, vamos definir o nome do arquivo. FileName. Então, aqui, a gente vai ter uma função que vai definir o nome de cada arquivo. Então, Function. HackFile. E callback. CB. E aqui nessa função, a gente vai pegar esse callback. NULL. E aqui a gente pode definir o nome do arquivo que nós queremos gerar quando ele for salvo. Você pode colocar o que você quiser aqui. Até mesmo uma string fixa. Mas eu quero gerar o nome dele dinamicamente. Então, vamos lá. Eu quero gerar o nome dele com o nome dele, o nome original dele e a extensão. Se você quiser salvar apenas com o nome original, você pode vir aqui. File.originalName. Pronto. Automaticamente, ele vai salvar aquele arquivo com o nome original dele. Daí, agora, para a gente utilizar esse storage no múlter aqui embaixo, basta a gente vir aqui, apagar isso aqui e colocar o storage aqui. Storage. Dessa maneira. E aí, ele já vai usar as configurações que a gente definiu aqui nessas funções. Agora, é só a gente reiniciar o nosso server e testar. Então, eu vou mandar aqui um arquivo, que é esse arquivo aqui, é um executável. Vou clicar em upload. Ele fez o upload. Está aqui o nome. Ele pegou o nome completo com executável e tudo mais. Está vendo? Com a extensão, o nome completo com a extensão. Só que, nesse caso, tem um problema que é o seguinte. Nem sempre você pode garantir, se confiar apenas no nome do arquivo que o usuário está mandando para o seu server. Nem sempre você pode confiar no nome do arquivo que o usuário está mandando para o seu server. Imagine que no seu server existe um arquivo chamado imagen.jpg. E imagine que um usuário faz um upload de um arquivo com o mesmo nome, imagen.jpg. Vai rolar conflito quando você upar esse outro arquivo. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente pode utilizar o nome original do arquivo, mais a data atual, em milissegundos. Isso aí vai impedir que você tenha arquivos com o mesmo nome no seu server. A gente pode salvar isso aqui. Reiniciar o server. E fazer o upload novamente. Agora eu tenho, olha só, eu tenho o arquivo com o nome correto e com a data atual, gerada aqui com base na data atual, né? Só que eu não tenho a extensão mais. Hum, outro problema. E como é que eu resolvo isso, a extensão? É muito simples. É só a gente vir aqui e pegar a extensão do arquivo. E como é que eu pego a extensão do arquivo no Node? Eu tenho que importar um módulo nativo do Node chamado path. Então, require. Você não precisa instalar isso. Isso aqui já vem no Node. Path. Pronto. E aí, é simples. Eu posso vir aqui, ó. Chamar o path. .extname. Que vai pegar sempre a extensão de um arquivo e passar o nome do arquivo. File.original.name. Pronto. Então, eu estou pegando o nome completo do arquivo. Estou juntando com a data atual e estou juntando com a extensão. Agora sim vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Rodei meu servidor aqui. Agora eu vou enviar outro arquivo. Opa. Vou enviar outro arquivo aqui. Que eu vou chamar de... Pode ser essa imagem aqui, vai. Não tem problema, não. Vou dar um upload. E aqui nós temos o seguinte. Está aqui a nossa imagem. light-send-template.jpg O número aqui gerado.jpg Está aí, ó. A imagem que eu fiz o upload. Show de bola. Então, está aí. Você aprendeu a como fazer upload de arquivos com o Node. Eu te vejo numa próxima.